Amor Eu não vivo sem você Um ciclo bem de pé sem me mudar O meu mundo tá legal, cante comigo! Falta fogo em minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me enxergarão Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Não fazerão Louva, voa! Louva, voa! Vem direto pros meus braços Quero ver! Quero ver os seus amassos Vem voando pra mim ver Quero te ouvir cantando, diga! Boa, voa! Vem voando pro seu ninho Hoje ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Tá legal, parta na palma da mão e canta! Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Os segredos desse amor Pequena Quero tanto te dizer Eu não vivo sem você Um segundo Vem depressa e vem mudar Meu mundo Cante comigo Falta fogo em minha vida Quero te ouvir, vai! Aquecer meu coração É! Nos mais saída Não me diga não Me diga não Lá fica tudo perfeito Diga aí! Com a andorinha só Não vai geral Tira o pé do chão e vem! Vai, 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 vai! Boa, voa! Vem virar com os meus braços Quero ter os seus amassos Quero ter os seus amassos Vem voando pra viver Boa, voa! Vem voando pro seu ninho Hoje ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Pra você curtir e se apaixonar Mas as da América É! Venha comigo cantando! Olha vocês! Eu cheguei a deixar Vestígios pra você me achar Foi assim Que entreguei meu coração Devagar, sai! Eu tentei Te roubar Aos poucos pra você voltar E fui eu Que cortei o nome de ninguém Roda pra cima e essa mão Chegando comigo vocês O fundo dos meus olhos Chegando! Pra dentro da memória Te levei Amor, você me... Amor, você me... Sai! Amor, você me... Amor, você me... Cheguei Cheguei a deixar Vestígios pra você me achar Sim Que entreguei meu coração Devagar Eu tentei Te roubar Aos poucos pra você voltar Eu te guardei onde ninguém Roda pra cima e essa mãozinha Canta que eu quero vir O fundo dos meus olhos Chegando! Dentro da memória Te levei Amor, você me... Sai, galera! Eu te amei Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol Desse acordar Eu te amei Oh, Carla! Oh, Carla! Oh, Carla! Oh, Carla! Agora bota a mãozinha pra cima Uma mãozinha em cima e vocês cantando comigo assim No fundo dos meus olhos Chegando! Eu te amei Como jamais Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol Pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla! Oh, Carla! Oh, Carla! Ali, salvi! No fundo dos meus olhos Pra você cantar Tira esse pé do som Já sei namorar Já sei beijar de língua agora Só me resta a sonhar Já sei onde ir Já sei onde ficar agora Só me falta sair Não tenho consciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Joga pra cima, bata na palma da mão Já sei namorar Já sei chutar a bola agora Só me falta ganhar Não tenho consciência Se você tem a vida e deixou Que ela é ser feliz E já na televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo Joga pra cima e vem! Tô te querendo Como ninguém Tô te querendo Como Deus quiser Tô te querendo Como eu te quero Tô te querendo Como se quer Tô te querendo Como ninguém, tô te querendo Como Deus quiser, tô te querendo Como eu te quero, tô te querendo Como se quer Tire o meu nome da sua boca Tire a boca Não tinha esse direito de me provocar Já pulou meu nome, destruiu meu mar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvido Eu sei que ele pra mim vai voltar A mão pra cima, você está dando a erro As suas mãos balançando e diga Amor de rapariga, não pinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo mundo quer, o amor quer só sua Tudo bem bonito de você Cantar comigo que eu quero ouvir Amor de rapariga, não tem sentimento Eu sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença Vamos cantar No mundo quer, o amor quer só sua Tô esperando o medo de você Tire o meu nome da sua boca Da minha boca Esses direitos de me provocar Já pulou meu nome, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvido Eu sei que ele pra mim vai voltar Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês aqui comigo Vem lá Chuta aí Amor de rapariga, não pinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo mundo quer, o amor quer só sua Tô esperando o medo de você As suas mãos em cima e vocês cantam na bala Amor de rapariga, vai Eu sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo mundo quer, o amor quer só sua Tô esperando o medo de você Tire o meu nome da sua boca Pula, 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 sai do chão Pula, 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 sai do chão Pula, 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 pula Por mulher aqui, te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim de contigo namorar E nunca pare de dançar Eu também tô pensando assim Me apaixonei com seu jeitinho Seu ponto de me olhar Já me fez arrepiar E nunca pare de dançar Até assim, chega pra cá Me dê a mão, vamos dançar Na lambada, chega Sua descer, acho que pare de jogar E nunca pare de dançar Se me quiser, vou te querer Se me agradar, vou te agradar Mas não queira me enganar Te escolhi pra ser meu par E nunca pare de dançar Se me inscreveu, seu parceria Se entregar, já me entreguei Seu amor eu te darei Acho que vou me amarrar Só com você quero ficar Pra se amarrar, pra se amarrar Pra se amarrar, pra se amarrar Pra se amarrar, pra se amarrar Quebra, quebra Quebra, quebra Se amarrar, pra se amarrar Pra se amarrar, pra se amarrar Bate palma Bate palma Bate palma Na dança do boiola Se amarrar, pra se amarrar, pra se amarrar Vai lacraia Vai lacraia, vai E bate na palma da mão E bate na palma da mão Bate na palma da mão Tira esse pé do chão Ae Uh, uh, uh Vamos ver lá, manhinha Que coisa louca Que tentação Eu nunca vi nada igual Menina envolvente com seu cheio sensual Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tá me deixando Tá me deixando Alucinado Menina, eu te pego Menina, eu te pego Menina, eu me mostro Meu julgado Até lembrar Se você desce Vai Me mostra como desce Eu quero ver Desce Toma a mão na cabeça E vai descindo Desce A outra na cintura E vai me sentindo Desce A outra na cintura Toma a mão na cabeça E vai descindo Desce A outra na cintura E vai me sentindo Desce Enquanto o todo Quero ver você quebrar Enquanto o criança Balançar assim Com esse jeito mesmo Que me deixa louco Eu já tô te sentado Olha que desão Agora vem comigo Vem sentir Essa é a emoção Com esse jeito mesmo Que me deixa louco Eu já tô te sentado Olha que desão Agora vem comigo Vem sentir Joga a mãozinha pra cima Desce Uma mão na cabeça E vai descindo Desce A outra na cintura E vai me sentindo Desce Com esse corpo todo Quero ver você quebrar Vem quatro piças Balançar Uma mão na cabeça E vai descindo Desce A outra na cintura E vai me sentindo Desce Com esse corpo todo Quero ver você quebrar Vem quatro piças Balançar Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai Vai Me coisa louca Me tenta ser Minha lugar Minha tá igual Menina Me ouvinte Com seu jeito sensual Meu Deus do céu O que é Que eu vou fazer Tá me deixando Tá me deixando Alucinado Menina Eu te pego E me manso Desligado Até em baixo Você desce Oh desce Com a mão na cabeça E vai descindo Desce A outra na cintura E vai me sentindo Desce Com esse corpo todo Quero ver você quebrar Vem quatro piças Balançar Desce Com a mão na cabeça E vai descindo Desce A outra na cintura E vai me sentindo Desce Com esse corpo todo Quero ver você quebrar Vem quatro piças Balançar Sim Com esse jeito mesmo Que me deixa louco Ai tô misturado Olha que intenção Agora vem comigo Vem sentir essa emoção Desce Com esse corpo todo E me deixa louco Pra tanto opcionar Olha que intenção Agora vem comigo Desce Oh desce Com a mão na cabeça E vai descindo Desce Desce Com esse corpo todo Quero ver você quebrar Vem quatro piças Balançar Desce Na cabeça E vai descindo Desce A outra na cintura E vai me sentindo Desce Com esse corpo todo Quero ver você quebrar Vem quatro piças Balançar Desce Vamos dançar um forrodinho Isso ninguém é esse menino Chegou em Salvador E se tem bem esse menino Tá de cabra massa Dizia ser nordestino Filho de lampião Assis Filho de lampião Mas quando vi o suminhão Ele gritava da dor E eu vou que vou Ah, 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 fui Eu vou que vou Ai, ah, fui Eu vou que vou Ai, ah, fui Eu tô que vou Ai, ah, fui Usageiro e um cidadão Que tava com dor de barriga A dor era tão forte Feito dentro de uma briga Andando de lá pra cá Parece até mulher marida Quando chega no piaço Tá logo essa ferida Eu vou que vou Ai, ah, fui Eu tô que vou Ai, ah, fui Eu vou que vou Ai, ah, fui Eu tô que vou Ai, ah, fui Pode falar um americano Já tô mesmo italiano Mexicano de bigode Com cara de africano Eu tenho orgulho da Bahia Penso nela todo dia Tá geram politão Mas esqueceram poderia Falar da cabelinha E também do chão Vai, ah, fui Eu vou que vou Ai, ah, fui Eu vou que vou Ai, ah, fui Eu tô que vou Ai, ah, fui É! 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 Chegou em Salvador Escutivinha esse menino Tal de cabra macho Desciação no destino Filho de lapião Na cintura Tio o fogão Mas quando vi um suingado Ele gritava Eu já tô Eu vou que vou Vai, vai, fui É! Eu tô que tô Vai, vai, fui Eu vou que vou Vai, vai, fui Eu vou que vou Ai, ah, fui Antes falava americano Já tô nem de italiano Vai, 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 fui Pode falar um americano Já tô nem estaliano Mexicano de bigode Com cara de africano É demarcúrio da Bahia Eu penso nela todo dia Só que ela pode Mas esqueceram a poderia Falar da cateninha E também do chão Vai, vai, fui Eu tô que vou Vai, vai, fui Eu tô que vou Eu vou que vou Vai, vai, fui Eu tô que tu Vai, vai, fui Eu vou que vou Vai, vai, fui Eu tô que tu Vai, vai, fui Eu vou que vou Vai, vai, fui Ah! Quebra! Quebra! E olha ela aí Com seu jeito sensual Dizem que ela é louca Que nada É uma tentação Que avala o coração É que um tá de ouro nela Aquela Mas eu também sou de ouro nela Olha vocês Mas não tem feita nada Nada, nada Nada de ninguém Primeiro ela cola Tente enrola Depois olha fora Anda sem minua Pela rua Só pra provocar Mas não se espante Se alguém te chamar Negra, maluca Solteira Tarada Negra, maluca Solteira Tarada Negra, maluca Solteira Tarada Negra, maluca Solteira Tarada E olha ela aí Com seu jeito sensual Dizem que ela é louca Que nada É uma tentação Que avala o coração Negra e um tá de ouro nela Mas eu também sou de ouro nela Mas não respeita nada Nada, nada, nada Nada de ninguém Dizem que ela é louca No meio ela cola Tente enrola Depois joga fora Anda sem minua Pela rua Sempre é provocar Mas não se espante Se alguém te chamar Negra, maluca Solteira Vamos quebrar Com o vinho, né? Negra, maluca Solteira Tarada Negra, maluca Solteira Na palma da mão Na palma da mão, vocês Negra, tchau Maluca Solteira Tarada Negra, maluca Solteira Tarada Negra, maluca Solteira Tarada Negra, maluca Solteira Tarada De estambilhada Pode botar Olha lá quem me vira de esquina Vem Diego com toda alegria festeçando Com a lua em seus olhos Volta de água maria Com seu jeito de malandro E com a gente por a alma Ele chega com uma dança Passa o ouvido Perante de um ragatanga E dizem que já conhecem Toma o som da meia-noite Pra Diego A canção é desejada Ele canta Ele canta Ele canta Vai lá no a... Vai, boa! Não é por acaso que encontro todo dia, todo dia, tô lhe caminhando Diego tem sua magia e essa alegria, essa nossa palha prosseguindo Com magia e pura alma, ele chega com a dança, possuí de ter um desenho Raca-tanga, e eu desejo que eu já conheço, todo som tá vendo Tadinho, tua canção é desejada, ele baila, ele curte, ele canta Vem! Tau, tu, 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 A serê te raii, damalte de pųfikia de pųlite dbui É isso aí, com muita pintura, Asas da América Vamos ver Pula, pula, quero ver Solta a batida, hein, cumpá Solta Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O chumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, leva uma égua Pocotó, Pocotó, Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Vai na craia, vai na craia, vai na craia, vai Vai na craia, vai na craia, vai na craia, vai Vai na craia, vai na craia Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó O cimento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando saem pra pracia levam uma égua Pogató, Pogató, Pogató Vinha, aguinha, Pogató Vinha, aguinha, Pogató Pogató, Pogató, Pogató Vinha, aguinha, Pogató Pogató, Pogató, Pogató Vinha, aguinha, Pogató O homem é o homem e o gato bebe leite O padre reza uma mista e quem nasceu pra dar cuda Pra cuda, pra cuda, pra cuda, pra cuda Quem nasceu pra dar cuda, pra cuda, pra cuda, pra cuda Quem nasceu pra cuda O homem é o homem e o gato bebe leite O padre reza uma mista e quem nasceu pra dar cuda Pra cuda, pra cuda, pra cuda, pra cuda Quem nasceu pra dar cuda E tira o pé do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Solta! E bem, eu quero ver sair do show É diferente, vem com a gente Quero ver geral pira Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém mais E jogue seus braços pra trás Balance o seu pescoço Com o swing da matida Com um morto muito louco É diferente, vem com a gente Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parar Jogue seus braços pra trás Na batida Vai! Pula, pula, vai, 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 vai É diferente, vem com a gente Quero ver geral pira Nessa dança muito louca Eu não quero ninguém parar Jogue seus braços pra trás Balança o seu pescoço No swing da matida Com o morto muito louco Parararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Elas estão descontroladas Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Solta aí Um beijo na boca é coisa do passado A moda agora é Um beijo na boca é coisa do passado A moda agora é E joga as mãos pra cima Bate na palma da mão E mexa no seu corpo E joga as mãos pra cima E mexa no seu corpo Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você mexer Agora eu quero ver Quero ver você pular Agora eu quero ver Quero ver você beijar E ele beijo na boca A moda agora é Beijo na boca é coisa do passado A moda agora é É namora pelado Vai! Cadê o grito da galera? E tira o pé do chão Vai na craia, vai na craia Vai na craia, vai! Vai na craia, vai na craia E joga as mãos pra cima Batina a palma da mão E mexa no seu corpo Vai descendo no seu corpo Vai descendo o corpo Vai descendo o corpo E joga as mãos pra cima E joga as mãos pra cima E mexa no seu corpo Vai descendo até o chão Agora eu quero ver Quero ver você dançar Agora eu quero ver Quero ver você beijar Agora eu quero ver Quero ver você pular Agora eu quero ver Quero ver você beijar Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namora pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é E aí? Fala sério! Tira o pé do chão Joga a mão pra cima Pula e sai do chão 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 Quero ver, quero ver, quero ver Vai, vai, vai gostosa Vai, vai, vai gostosa Vai E joga as mãos pra cima Patina a palma da mão E mexa no seu corpo Vai descendo o corpo E joga a mão pra cima Patina a palma da mão E mexa Vai descendo até o chão E beijo na boca É coisa do passado A moda agora é Beijo na boca A moda agora é Galbi, Galbi, Galbi Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é É namora pelado Beijo na boca É coisa do passado A moda agora é Vamos fazer um pro povo Se apaixonar mais ainda O que mais quer é te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no seu olhar Meu sorriso é meu paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera que eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas vão pro mar Não dá pra viver assim Sem poder se tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas vão pro mar Não dá pra viver assim Querer sem poder se tocar Meu coração está lá de hoje Mas feliz acho que é amor Quando te vejo Chego a sonhar Eu penso em você Quase a todo instante Seu jeito meio Me apaixonou O que fazer pra se conquistar Bota a mão pra cima Bate na palma Enquanto a vocês Diz O teu sorriso é meu paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera que eu fosse o céu Galera do Norte com aquele abraço Eu te quero só pra mim Como as ondas vão pro mar Não dá pra viver assim Querer sem poder se tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas vão pro mar Não dá pra viver assim Querer sem poder se tocar Quando eu te vi pela primeira vez Me enganei com seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar E o seu sorriso imenso lá Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você me despertou, minha emoção Fazer a vida inteira procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave pra abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei, não dá pra esconder Um amor que sinto por você É luz, desejo, encanto e sedução Arte como a fúria de um lugar A paixão me pegou A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui As graves do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui As graves do meu coração Sem querer eu te prendi Quando eu te vi Pela primeira vez Tentei Me encantei com seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Fiquei no seu sorriso imenso lá Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você me dissertou em emoção Fazei a vida inteira procurar Ah, meu Deus, meu Deus Só que coisa linda Virar de vez o peito a solidão É o top less Dá pra esconder O amor que sinto por você É luz, desejo, encanto e sedução Bota pra cima essa mãozinha Anda comigo! A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui As graves do meu coração Vamos chamar comigo lá Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui As graves do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei As graves do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou A paixão me pegou Descapar, não consegui As graves do meu coração Sem querer eu te prendi Eh, 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 eh No meio da paixão negra do Brasil Olhando para lá de ver o céu que se abriu Vivia num bagaço que seu pai me deu Essa era a vida de Johnny Burgú O que ele aprendeu, ele aprendeu com a vida E tocar sua guitarra como ninguém Me tocou Tony Tony be good tonight Me tocou Tony Tony be good Taca em casa A pessoa que tá como filho seu Animava a multidão no balanço do trio Até o motorista que via também Ali todos sabiam que nascia o gay Ali todos sabiam que nascia o gay E tocou Tony Tony be good Tonight E toco, oh Tony, Tony be good E toco, oh Tony, Tony be good tonight E toco, oh Tony, oh Tony be good Oh Tony, yeah Diz que ele quis ser o homem de bem E tocar nos amigos em Aladim Ben Vem chegando gente de todo lugar Ouvir ele tocar no amanhecer E lá na área o comentário era geral Que Jone vai tocar além do trilho do trem E toco, oh Tony, Tony be good tonight E toco, oh Tony, Tony be good E toco, oh Tony, Tony be good tonight E toco, oh Tony, Tony be good Oh Tony E toco, oh Tony, Tony be good tonight E toco, oh Tony, Tony be good tonight Cantar, cantar a beleza da vida Me faz querer seu coração Diga, vamos cantar Por que será, por que será Que a noite é tão linda como você? Cantar o mar e o mistério na lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo, diga aí Eu te vejo Daqui do alto eu te desejo, mãe Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto me desespero, tá legal Joga essa mão pra cima e canta Menina, me dá seu amor Madrugada já caiu Clareou, 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 clareou Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, 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 clareou Clareou, 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 clareou Vença Posso sentir Chegar a trocar na sua mão Cantar, cantar a beleza da vida E faz querer seu coração Por que será Por que será Que a noite é tão linda Como você Cantar no mar e o mistério da lua E deixa tudo acontecer Tá legal E aí Daqui do alto eu te deixo Diga aí Eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto me desespero Te desespero Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, 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 clareou Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, 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 clareou Parece que tudo tem um bem carinho Você é tão linda E eu tô sozinho A onda te trouxe sereia do mar Tá legal Bota essa mão pra cima e canta Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, 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 clareou Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, 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 clareou Agora segura, segura no swing Bem bonito Pro pessoal que tá sozinho Tem alguém apaixonado aí? E pra galera que tem o amor perfeito Chuta aí! Quem tiver coração fraco vai chorar agora, hein? Pega o mínimo É É assim Peço os olhos pra não perpassar o tempo Sinto falta de você Tanço bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Tá legal? Levanta essa mão e canta Eu vi! Só vocês! Eu não vou Vem alto, vem alto, vai pra eu ver Sem suas mãos Sem seu olhar Pra me entender Tira! Sem seus carinhos Venha me tirar Fazer feliz meu coração Já não importa quem eu vou O que passou Levanta! Vem 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 Tá derretendo aí! Agora venha Agora venha levantando a mão Que eu quero ouvir só esse povo lindo cantando comigo Quem acredita no amor Que levante a mão e bata na palma E canta assim Vou deixar só com vocês Eu não vou saber Mais alto Sem suas mãos Sem seu olhar Sem seus carinhos Vem me tirar Fazer feliz Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem 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 Vamos segurar Porque tá valendo Tá valendo Barriga de fora com asas da América Sale! Um beijo Em você Eu quero dar Saudade Beija no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido Me apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Levando as suas mãos Vem E diga Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Valeu demais Valeu demais Valeu demais Valeu demais Foi lindo Ah, foi lindo Ficou Pra trás Vambora Vambora, gente Uh! Um passo do tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Um passo do tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Bota a mão pra cima agora E canta só vocês Um beijo Em você Saudade Saudade Eu ando louco Alucinado Por você É pena É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder A torcida do esporte sai desse chão comigo E diga pra mim Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ah, que pena Ficou pra trás Oh, oh, oh Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Valeu demais Valeu demais Foi lindo Ah, foi lindo Ficou Pra trás Yeah 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 As duas mãos em cima, girafa As duas mãos em cima Levanta as duas mãos Pra receber esse povo lindo da matriz Que tá prestigiando Esse espetáculo Posso dizer assim Pra lá e pra cá Chamou a mãozinha comigo Ah Yeah Pra lá e pra cá E canta assim Eu não quero te prender Diga onde você vai Amor Que pena Que pena Eu fiz tudo por você Você não me deu valor Amor Que pena Agora quando passo Você quer me dar um beijo Vive dizendo que eu sou sua mina Ah Sai pra lá Hoje eu sou mulher E não sou mais menina Agora quando passo Você quer me dar um beijo Vive dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Sai pra lá Hoje eu sou mulher E não sou mais menina Hoje eu sou gatinho Você quer me conquistar Mas eu tô no ponto E você passou da hora Que pena Que pena Quer ouvir Que pena Amor Cai fora Cai fora Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Tire o pé do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Onde? Onde? Que pena Que pena Eu fiz tudo por você Você não me deu valor Que pena Agora quando passo Você quer me dar um beijo Diga aí Diga Sai da lá Hoje eu sou mulher E não sou mais menina Hoje eu sou gatinho E você quer me conquistar Mas eu sou do ponto E você passou da hora Que pena Vou te cair Que pena Amor Quebra 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 Vão na cintura Senhor Agora Eita Que a gente tá entrando agora Olha ela aí Olha ela Oi 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 Pega Uh Olha a marélinha Entrando uma duque de graxias Lá vai o pescoção Lá vem ela Descendo a ladeira Fazendo com graça Dá o povo bailar Lá vem ela Descendo a ladeira Ronzinga passeia Fazendo com graça Dá o povo bailar Um bloco tão lindo Que traz na memória A fama e a glória E conta a história Girafa é vitória Girafa é vitória É amor carnaval Vem ter comigo É a girafa Que passa A alegria Na praça Levanta Levanta Vai Girafa é sentimento E esse povo lindo Aqui comigo A vocês Girafa é sentimento Girafa é sentimento Girafa é carnaval E ela E ela Oi E aqui Lá vem ela Descendo a ladeira Conzinga passeia Fazendo com graça O povo bailar Lá vem ela Conzinga passeia Fazendo com graça O povo bailar Um bloco tão lindo Que traz na memória A fama e a glória E conta a história Girafa é vitória É amor carnaval Vem ver Contigo É a girafa Que passa A alegria Na praça A mão em cima Eu quero ver Girafa é sentimento Girafa é sentimento Joga pra cima Um braço E diga Diga Girafa é sentimento Girafa é carnaval Eita Meu povo lindo Assim Um bloco tão lindo Que traz na memória A fama e a glória E conta a história Girafa é vitória É amor carnaval Vem ver Comigo É a girafa Que passa A alegria Na praça Tirando o pé Do chão Vem barra Girafa é sentimento Girafa é sentimento Girafa é coração Girafa é sentimento Girafa é carnaval Caramba Tem CD do Asas da América Ao vivo Pra vender Pra esse povo lindo Só procura a galera Na produção do trio Você compra o seu CD Joga a mãozinha pra cima É a girafa Não me chamem pra morar Não me chamem pra casar Eu não mento nessa não Não me chamem pra beber Não me chamem pra fumar Caia fora dessa irmão Hoje em dia Fazer barra É beber leite Contra enorme aça Correr na praia Pegar onda Salta bola Queimar as calorias O meu remédio O meu amigo É de quero Dou a dica pra você É pegar todas Arranjar uma namorada Levanta essa mãozinha Tira o pézinho do chão E diga Casamento não Casamento não Diga aí Casamento não Não é mina Não Casamento não Casamento não Casamento não Não é mina Diga não Casamento não Casamento não Casamento não Casamento não Casamento não Casamento é Não me chamem pra morar Não me chamem pra casar Eu não mento nessa não Não me chamem pra beber Não me chamem pra fumar Caia fora dessa irmão Hoje em dia fazer barra é rebelde, se contrai nó e açaí Correr na praia, pegar onda, jogar bola, queimar as calorias O meu remédio, meu afim, é tira e queda, tô vadiga pra você É pegar todas, arranjar uma namorada, cada canto que eu viver Joga pra cima, casamento não, casamento não Siga se, rava, casamento nananinanino Casamento não � Casamento nananinanino Casamento não Casamento, hazamento nananinanino Casamento, hazamento Casamento nananinaninanão Vira açúcar em sua boca Diz que também derreta Dá uns cana corrente de limão Vira açúcar em sua boca Diz que também derreta Dá uns cana corrente de limão Dá geladinho Dá gostosinho Dá bonitinho Comece mais um pouquinho Dá gostosinho Dá geladinho Dá bonitinho Comece mais um pouquinho Diz que só você mexer Caramba, é bem bom lá Açúcar pra mim é bom No céu dá sua boca Diz que só você mexer Maravilha, tá pra lá Pode cana corrente de limão Pra curar resaca Bota o canudinho Deixa o canudinho Bota 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 o canudinho Ai, 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 ai Joga no braço e matate Na palma da mão Oh, 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 oh É o açúcar da América É a girafa Vira açúcar em sua boca Diz que também derreta Dá um cana corrente de limão Ai, ai, ai Vira açúcar em sua boca Diz que também derreta Dá um canudinho Maravilha, tá gostosinho Tá bonitinho Tá melatinho Desce mais um pouquinho Maravilha, tá gostosinho Tãozinho Tá bonitinho Comece mais um pouquinho Reste o canudinho Reste o canudinho Bota o canudinho, deixa o canudinho lá Bota o canudinho na boca, na boca, na boca Deixa o canudinho na boca, na boca, na boca Pra você regostar com a gente Olha vocês! Ei, bicho, um broto do seu lado Já teve um namorado e tem um compromisso Obrigado, meu amigo, há sempre um do seu lado Já teve um malhado, levanta a mão e diga A namorada A namorada A namorada A namorada Ei, irmão Eu tá descendo a bola Na porta da escola Mas não tem chance, não Faz o piso A leva pro soninho Com mais cheio, morena A torcida do esporte, aê! A namorada Ei, namorada A namorada A namorada A namorada E, namorada Lê, 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 lê... Vem, irmãozinho, grutado sem pra cola Na porta da escola, mas não tem chance não Faz de pinte, a leva pro chungu Com mais cinco morentes, tem mais cinco em Cristo A namorada A namorada A namorada A namorada A namorada A namorada Tira aí! A namorada A namorada Tem namorada A namorada Tem namorada A namorada A namorada Tem namorada Tem que ir na manha Tem que ir na manha, né velho? Tomando uma Quando voltar Volta que é melhor É a bagaceira Todo mundo louco Dando beijo de boca E por aí vai A gente vai aquecendo isso Vai aquecendo Por isso vamos fazer pra esse povo que tá fora da corda Essa galera maravilhosa aqui Receber e cantar Com muita satisfação Ela que tem o pescoção A nossa A minha É a Girava Onde pulava Nesse clube tão famoso Que era a história da nossa vitória no carnaval Memórias de um passado glorioso Onde pulava Nesse clube tão famoso Vamos agora soltar essa voz que já esquerdou Levanta a mão e diga Oh Vem descendo a ladeira da paz que vem detrás da música Aqui então a moça estalha nas ruas Todo mundo bebe, bebando Cantando junto Tira, tira, tira Tirapá é sentimento Tirapá é sentimento Tirapá é sentimento Tirapá é carnaval É! De todos a maior Olha vocês! Memórias de um passado glorioso Diga aí! Onde pulava Nesse clube tão famoso Que era a história da nossa vitória no carnaval Memórias de um passado Onde pulava Nesse clube tão As suas mãos e diga As suas mãos em cima Você batendo na palma da mão E cantando comigo Diga aí! Oh Tirapá é sentimento Tirapá é carnaval Que bonito, viu? Que bonito, viu? Estúdio Apenso